A mulher foi atacada pelo próprio cachorro, o cachorro da raça Pitbull em Maringá. Hora da gente conversar com o Fábio Guilhem de novo. Fábio, como é que aconteceu isso, meu amigo? A mulher tá ferida, como é que é o estado dela agora? Olha, Rivarola, infelizmente o estado de saúde dela é grave, ela teve bastante ferimentos pelo corpo. O cachorro acabou atacando ela, mordendo ela nos braços, nas pernas, também nas costas. Os vizinhos ouviram os pedidos de socorro e correram pra essa casa. Quando chegaram no local, se depararam com a mulher ali caída no chão e o cachorro em cima, atacando ela. Depois de várias tentativas, os moradores conseguiram fazer com que o animal soltasse a dona. E como eu disse, ela foi levada para o hospital em estado grave. O veterinário que acompanha a vida desse cachorro já há um bom tempo foi chamado, o animal foi sedado. E aí esse veterinário contou para a nossa equipe, Rivarola, que esse cão está com essa mulher há pelo menos 10 anos. Chegou filhote na casa, tinha uma boa convivência com a família e era muito bem cuidado, por sinal. Ainda não se sabe o que pode ter provocado aí tanto nervosismo com esse animal. Exames de sangue serão realizados para saber se o cachorro não está doente, o que pode aí ter atrapalhado o sistema nervoso desse animal, Rivarola. Chegou filhote na casa.